Oi, pastor Gilson, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que acompanham a gente agora nessa vigília. É uma alegria pra mim, você falou da alegria de vocês, mas eu acho que a alegria maior pra mim é ainda de poder me conectar com vocês aí no Brasil e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus pra esse momento difícil, esse momento de transição que o mundo vive. Vocês sabem, a gente não tá vivendo no Brasil, já do ano passado pra cá, em função de outras responsabilidades, mas a gente sempre acompanha o trabalho da igreja no Brasil, Adriene e eu, nossos filhos vivem no Brasil, os dois, meu filho é pastor, a filha tá estudando ainda, então a gente continua acompanhando o trabalho da igreja aí e vendo como Deus tá abençoando a sua obra, apesar dos desafios que são muitos, mas ele tá abrindo portas, a igreja tá avançando e eu quero dizer pra vocês que nos acompanham da Igreja Central de Americana ou de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo que as mesmas bênçãos que Deus tá derramando sobre a igreja, Igreja Central de Americana, Igreja no Brasil, ele também tá derramando em outros lugares do mundo. Essa semana, por exemplo, tá começando uma grande campanha de evangelismo e tá alcançando milhares de lugares na Europa. Eu viajo já na próxima semana pra Espanha e vou fazer a minha campanha de evangelismo perto de Madrid. Nós vamos ter mais de mil lugares na Europa tendo campanhas de evangelismo ao mesmo tempo na Ucrânia, na Rússia, na Europa mais tradicional que quase todos vocês conhecem. Nós vamos ter quase duzentas pessoas de outros lugares do mundo que se dispuseram em ir pra Europa e pregar por uma ou duas semanas. E a gente vê como a igreja tá se mobilizando numa região desafiadora, mas onde o Espírito de Deus também tá trabalhando. Essa é a família de Deus que se reúne em Americana, se reúne em São Paulo, mas também tá no Brasil e tá ao redor do mundo. Eu gosto de chamar sempre a nossa igreja de família, porque muito mais do que uma denominação, a gente é uma família. Afinal, nós temos a mesma pátria, temos o mesmo pai e fomos comprados pelo mesmo sangue. Por isso, a gente tem que avançar sempre com esse sentimento de família, olhando pra igreja local, mas entendendo que a obra de Deus é maior e Deus continua cuidando do seu povo. A família adventista hoje, ela tá presente em duzentos e doze países do mundo. Faltam aí pouco mais de vinte países pra gente poder, pelo menos, ter presença em todos ou quase todos os países do mundo. E já somos um pouquinho mais de vinte e dois milhões de adventistas no sétimo dia. Benção de Deus e a gente vai seguir em frente. Apesar de qualquer contratempo que o mundo vai passando, desafios que a igreja vai enfrentando, nós vamos seguir em frente, porque Deus tá com o seu povo. Deus tá com você que tá acompanhando ao vivo aí na igreja esse programa. Deus tá com você que acompanha online. Deus tá com sua família em lugares desafiadores do mundo e a gente tem que seguir em frente, segurando na mão de Deus, confiando na atuação do Espírito Santo e acreditando que essa igreja vai ser vencedora, não por causa de nós, mas por causa de Deus e porque a missão é um milagre. E nós estamos vendo milagres, vamos ver mais milagres, cada vez mais, Deus agindo na igreja pra completar essa obra. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre o tema que o pastor Gilson mencionou que tem a ver com esse momento pós-pandemia. Quando a gente fala de pandemia, na verdade, em alguns lugares do mundo, aqui nos Estados Unidos, esse mês de maio, o governo decretou oficialmente o fim da pandemia. Alguns outros lugares do mundo ainda não. Mas nós estamos caminhando pra essa fase de transição. Só que apesar de a gente estar saindo da pandemia, o efeito, o impacto da pandemia, ele veio pra ficar, ele afetou a vida de todos nós. A pandemia mexeu com a cabeça de todas as pessoas. E de lá pra cá, desde que a pandemia começou, muita coisa mudou. E uma coisa que me chama a atenção, que talvez seja um dos grandes resultados da pandemia, é esse sentimento de urgência. Urgência. Parece que a gente já vinha perdendo, mas quando a pandemia chegou, a gente perdeu o senso de segurança e tudo ficou muito frágil. E as coisas têm que ser pra agora, porque o amanhã pode não chegar. Em um minuto, o mundo vira de cabeça pra baixo. Em um dia, tudo fecha ou tudo abre. Em poucos minutos, uma vida se vai. Tava tudo bem e, de repente, uma contaminação, um vírus, um momento inesperado e aquela pessoa já não está mais com a gente. Esse sentimento de urgência. Parece que as coisas estão acontecendo com muita rapidez. E é exatamente sobre esse senso de urgência que eu quero conversar com vocês. Deixa eu tentar projetar a minha tela aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que sim, né? Se vocês estão vendo aí, se não, vocês me avisam, mas eu acredito que vocês estão acompanhando a tela e eu queria conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre esse senso de urgência, que pra mim é a grande marca do momento que nós estamos vivendo. É a grande marca desse momento final de pandemia ou de pós-pandemia. E eu creio que esse senso de urgência tem a ver com a pandemia, mas ele também tem a ver com a maneira como a Bíblia lida com alguns elementos que são muito importantes pra nós. E eu queria convidar você a dar uma olhada nas três ênfases que o Apocalipse tem quando a gente fala de urgência. Em outras palavras, se o mundo entrou numa época de mais urgência, isso tá em plena harmonia com o que o livro do Apocalipse já vem mostrando pra você. E eu quero lembrar apenas que o livro do Apocalipse é um livro muito precioso pra nós. Nós adventistas do sétimo dia, nós não somos o povo de um livro da Bíblia, nem de um capítulo da Bíblia, nem de um verso da Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia toda. Eu gosto de repetir sempre que nós acreditamos na Bíblia, seguimos a Bíblia, pregamos a Bíblia, ensinamos a Bíblia do primeiro até o último capítulo. Afinal, nós somos adventistas por causa de quase duas mil vezes que a Bíblia fala da volta de Cristo. Mas especialmente porque essa mensagem, ela tá em Apocalipse 22, na última página da Bíblia. E nós guardamos o sétimo dia também por inúmeros versos no Antigo e no Novo Testamento. Mas especialmente porque o sétimo dia, o sábado, aparece na primeira página da Bíblia. Portanto, da primeira até a última página da Bíblia, a nossa mensagem, a nossa crença, a nossa pregação é muito clara. Mas nós, como a última igreja do Apocalipse, temos uma relação forte com o Apocalipse. Ele tem a ver com a nossa história e também com a nossa identidade. Afinal, a nossa origem, ela tá descrita no capítulo 10. A nossa identidade é apresentada no capítulo 12. A mensagem que nós temos pra pregar nesse momento da história vem do capítulo 14. e a grande esperança que nos move pra frente, ela tá no capítulo 21. Mas eu queria chamar a atenção de vocês agora pro capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. O capítulo 12 do Apocalipse é considerado a porta de entrada da segunda metade do livro do Apocalipse. Portanto, ele não é um capítulo qualquer. Todos os capítulos são importantes do Apocalipse. Mas esse é um capítulo de transição. Ele sai de um momento profético e histórico pra entrar num momento que se foca nos eventos finais, na reta final da história. Portanto, o capítulo 12 é precioso. E a mensagem principal do capítulo 12 é de que nós estamos em guerra. É aquilo que nós chamamos com Adventistas de grande conflito. só que agora é a guerra, o grande conflito entrando na sua fase final. Especialmente a pandemia deu uma mexida geral, trouxe esse senso de urgência e criou na gente o conceito de que agora nós entramos numa reta onde as coisas acontecem mais rápido. E a gente crê que esse grande conflito que vem se estendendo através dos tempos agora vai nos seus últimos capítulos. Agora, quando você olha o livro do Apocalipse, o capítulo 12, você vê que esse capítulo que fala de que nós estamos em guerra, ele apresenta quatro momentos cruciais da guerra. E se você está acompanhando aí na tela, no seu celular, na sua TV, ou se você gosta de anotar, anota isso, porque é importante você saber e entender mais a fundo um livro da Bíblia que tem tanta relação com a gente. É um livro que muita gente acha que é impossível, é difícil demais, mas ele é fácil de entender. E tem uma mensagem que chega ao nosso coração. O livro do Apocalipse, capítulo 12, apresenta os quatro momentos cruciais da guerra. O primeiro momento está do verso 7 ao verso 9, quando houve o começo da guerra no céu. Depois, o segundo, verso 13, quando houve guerra contra Jesus. O terceiro, no verso 14, quando a guerra foi contra a igreja primitiva, a mulher. E no quarto momento, é a guerra que a gente vive agora, a guerra contra o remanescente de Deus. Bom, capítulo 12 fala de quatro momentos de guerra, quatro investidas do inimigo para tentar destruir Deus, Jesus, a igreja cristã primitiva e a igreja remanescente. Agora, deixa eu dizer para você uma coisa. Melhor do que saber que o grande conflito está em Apocalipse 12, melhor do que saber que a guerra teve quatro momentos e o inimigo tentou investir contra o povo de Deus, é saber que no mesmo capítulo 12, Satanás é derrotado cinco vezes. Em outras palavras, se ele tentou derrotar o povo de Deus quatro vezes, ele foi e está sendo e será derrotado pelo menos cinco vezes. Se você lembra mais ou menos o texto de Apocalipse 12, e eu não posso ler agora pelo tempo, mas os versos 4 e 5 falam que o inimigo procurou devorar o filho, mas a Bíblia diz que o filho foi arrebatado para Deus, ele foi derrotado. Depois ele lutou contra Miguel, verso 7 a 9, mas ele foi derrotado e lançado para a terra. Versos 6 e verso 14, fala que ele perseguiu a mulher, mas em seguida diz que Deus a levou para o deserto e a protegeu, ele foi derrotado mais uma vez. Depois fala que ele tentou afogar a mulher, versos 15 e 16, mas a Bíblia diz que a terra engoliu o rio que foi jogado contra ela, ela foi protegida e ele foi derrotado mais uma vez. E aí fala no verso 17 que hoje ele procura derrotar o remanescente, mas o mesmo capítulo 12, verso 17, fala que o remanescente vai permanecer fiel e ele está sendo e será derrotado mais uma vez. Mas no verso 12 do capítulo 12, a gente entende melhor a situação do inimigo dentro dessa guerra. Eu não gosto muito de falar sobre esse verso 12 do capítulo 12. Eu acho um verso negativo porque ele fala de Satanás, Satanás é o protagonista desse verso e acho que a gente não está aqui para falar do inimigo, nós estamos aqui para falar do Salvador, para falar de esperança, para exaltar a Bíblia, a palavra de Deus para qualquer pessoa, mas nesse momento esse verso ajuda a gente a entender um pouquinho melhor e ele acaba deixando um desafio positivo, um chamado para o povo de Deus e é por isso que eu quero usá-lo neste momento. Apocalipse 12, verso 12, se você tem sua Bíblia, pega a Bíblia agora, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu coloquei na tela para facilitar, deixa eu colocar para você poder enxergar, eu coloquei na tela para facilitar aqueles que têm um celular, talvez fique difícil para abrir a Bíblia no celular agora, diz assim Apocalipse 12, 12, por isso, alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, e o que é que diz o finalzinho do verso? Sabendo que já tem pouco tempo. Interessante, a gente está conversando sobre Bíblia, sobre Apocalipse, mas especialmente sobre urgência, que é esse elemento que ficou muito mais forte nessa reta final da pandemia, e quando a gente pensa em urgência, e nas três ênfases do Apocalipse, o capítulo 12 e o verso 12 coloca a primeira ênfase, e a primeira ênfase é que o inimigo tem urgência para destruir, a Bíblia é clara, ele sabe que tem pouco tempo, ele trabalha contra o relógio, ele precisa fazer com que o máximo de pessoas se percam, se afastem de Deus, se distanciem da palavra, deixem de orar, percam a sua identidade, a primeira urgência do Apocalipse é a urgência do inimigo para destruir, e a gente vê que a estratégia do inimigo para destruir é trabalhar através de grandes acontecimentos que provocam rápidas transformações, porque ele tem pouco tempo, portanto tem que ser algo que mexa com o mundo e faça isso de maneira rápida, e a gente está vendo como essas coisas acontecem na economia, fenômenos que vêm e mudam a economia de uma hora para outra e ninguém já consegue prever mais, a gente vê isso no mundo moral, quando se fala da família, da descrição bíblica da família, parece que isso agora desapareceu de uma hora para outra, porque são rápidos, rápidas transformações, resultado de grandes acontecimentos, na política, o mundo mudou, o Brasil mudou no estalar de dedos, de uma hora para outra tudo ficou diferente, a sociedade está assim, a realidade da ecologia assim, infelizmente até no mundo religioso, a gente vê isso claramente, como fenômenos acontecem e trazem um descrédito tremendo para as igrejas, para as religiões, porque grandes acontecimentos que provoquem rápidas transformações, mas dois acontecimentos chamam atenção de maneira especial nos últimos anos, o primeiro no dia 11 de setembro, e só por essa imagem você vai lembrar do que eu estou falando, eu não preciso gastar tempo com isso, porque já está um pouquinho mais no passado, mas no ano 2001, quando aqueles aviões foram contra as torres gêmeas em Nova York, sobre o Pentágono em Washington, e caiu um dos aviões na Pensilvânia, aqueles 45 minutos mudaram a história do mundo para sempre, grandes acontecimentos que provocam rápidas transformações, e o segundo momento, é o momento do qual eu estou conversando com vocês agora, 2020, mês de março, quando o tema do Covid-19 foi finalmente assumido como uma pandemia, e aí o mundo inteiro começou a fechar as portas, e as mortes aumentaram, e os equipamentos de saúde diminuíram, e os profissionais de saúde foram ultra utilizados, e veram o esgotamento também do mundo, entrou num caos, um mês, criou um novo normal que nunca mais abandonou a gente, claro que a pandemia não durou só um mês, a pandemia veio e continua em alguns lugares ainda, mas aquele mês foi a marca, março de 2020, uma pandemia criou um novo normal, e o novo normal significa o que? Grandes acontecimentos que gerem rápidas e profundas transformações, a gente nota claramente que o inimigo tem urgência para destruir, e ele está trabalhando com pressa, ele está trabalhando contra o relógio, para que tudo aconteça de maneira intensa, de maneira rápida, e de maneira profunda, agora deixa eu dizer para você que, melhor do que a notícia de que o inimigo está trabalhando com urgência para destruir, é a notícia de que Jesus, essa é a boa notícia, tem urgência para voltar, e para salvar, e se você olhar para o primeiro capítulo do livro do Apocalipse, capítulo 1, e o verso 1, lá no comecinho do livro, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que diz o que aí na sua tela ou na sua Bíblia, que em breve devem acontecer, portanto, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, é uma revelação sobre Jesus Cristo, para que ele possa se revelar o mais rápido possível e alcançar o maior número de pessoas, porque Jesus tem pressa para salvar e para voltar, você vai para o verso 3, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, e aí de novo, porque o tempo está próximo, Deus não escreveu, Jesus não revelou essas palavras a João para esperar dois mil anos, ele revelou essas palavras a João para dizer, estejam preparados rápido, e se você vai para o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, você vê no verso 7, no verso 12 e no verso 20, três vezes Jesus dizendo, e João descrevendo isso, eis que venho como? Sem demora, sem demora, é um senso de urgência muito forte nas palavras de Cristo para voltar e para salvar, e no verso 20 do capítulo 22, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, se isso não ficou claro para você, se você não entendeu ainda, eu quero reafirmar de João, isso aqui fecha a Bíblia, tem mais uma benção final e acabou a Bíblia, portanto, as últimas palavras da Bíblia são palavras de urgência, de confirmação, certamente, venho sem demora, e a palavra amém, e a palavra certamente, juntas, uma antes, outra depois, denotam confirmação, ênfase, certeza, segurança, porque desde o primeiro até o último capítulo, desde o começo até o final, há um sentimento de urgência de Jesus para voltar e para salvar, veja que esse espírito da pandemia, ou pós-pandemia de urgência, ele é um sentimento que já vinha no livro do Apocalipse, acho que estava faltando um pequeno despertamento da gente para entender esse contexto de urgência, um inimigo que tem urgência para destruir, Jesus que tem urgência para voltar, e aí vem a terceira urgência do livro do Apocalipse, a missão que tem urgência para ser cumprida, e esse é o tema da nossa conversa de hoje, claro que eu vou caminhar para o final com essa ênfase, mas dentro do ambiente de urgência da pandemia e do Apocalipse, a missão tem urgência para ser cumprida, e onde a gente vê isso no Apocalipse? Capítulo 14 e o verso 6, a primeira mensagem angélica, vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha um evangelho eterno a pregar, e você conhece a primeira mensagem angélica, nós estamos estudando agora na lição da escola sabatina, e quando eu vejo que a mensagem que a igreja adventista do sétimo dia, a igreja remanescente, a última igreja da profecia bíblica, quando eu vejo qual é a mensagem que nós temos para pregar, e essa mensagem é apresentada por um anjo voando pelo meio do céu, eu pergunto para você, quem é esse anjo? Muita gente acredita que esse anjo apresentado aqui é um anjo que vem do céu para nos ajudar na pregação do evangelho, pode ser, é uma aplicação secundária, mas ela pode ser, outros acreditam que é a tecnologia, aí você pensa na Novo Tempo, nas mídias sociais, o que está acontecendo com a gente aqui agora, eu estou nos Estados Unidos, vocês estão em Americana, outros estão em outros lugares do Brasil, quem sabe em outros lugares do mundo, então é a tecnologia, é a mensagem voando pelo meio do céu e alcançando as pessoas, mas veja, na verdade, quem são esses anjos? Ellen White é muito clara, ela fala assim, os três anjos de Apocalipse 14, representam o povo de Deus que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar advertência por toda a extensão e largura da terra, em outras palavras, você e eu somos esses, você e eu, perdão, somos esses anjos e se o evangelho é apresentado em Apocalipse 14, sendo pregado por um anjo voando pelo meio do céu, isso mostra claramente para a gente que a missão tem urgência de ser cumprida, você e eu somos os anjos e o senhor espera que a gente voe, que a gente use os métodos mais rápidos, que a gente use a tecnologia, use o testemunho pessoal, não perca oportunidades, porque a missão tem urgência para ser cumprida, e a pergunta que eu faço para você que nos acompanha agora é como anda o seu senso de urgência, você é alguém que está entendendo que o inimigo está trabalhando contra o relógio e a gente não pode dormir enquanto vê tudo isso, você é alguém que está entendendo que Jesus tem pressa para voltar e ele está fazendo milagres e mais milagres para alcançar pessoas e a história está andando mais rápido, você está entendendo que Jesus trabalha com urgência, você está entendendo que ele colocou nas nossas mãos, nas suas e nas minhas, uma missão para ser pregada e um ambiente de urgência onde essa missão tem que ser pregada com cada vez mais velocidade, você tem, claro, para você, esse sentimento de urgência que está nos levando para fora da pandemia e que está dentro do livro do Apocalipse, nós precisamos urgência no cumprimento da missão, primeiro, porque nós vivemos numa época de redes sociais e redes sociais não esperam, redes sociais transmitem ao vivo, a gente está conversando aqui agora, eu tenho outro fuso horário em relação a vocês, mas nós estamos conversando ao vivo porque nada espera, se alguém quer falar alguma coisa boa ou ruim, abre a câmera, começa a transmitir e no mundo inteiro qualquer um pode assistir na mesma hora, uma guerra como a que nós estamos vendo agora na Rússia e na Ucrânia, além de uma guerra real, é uma guerra totalmente dinamizada pela mídia, tudo se vê, os tanques, as cidades, as bombas, o povo, a dor, o sofrimento, porque ninguém espera para saber da guerra amanhã ou na semana que vem, é tudo para agora, se nós vivemos na época das redes sociais, a segunda pele das pessoas que é o celular e todo mundo sabe de tudo na hora, eu pergunto, será que a gente pode esperar para cumprir a missão quando as coisas ficarem melhores, quando a situação política for melhor, quando a gente tiver uma melhor condição financeira, quando a nossa igreja estiver concluída, construída, quando o pastor for outro, eu não sei, o senhor está dizendo para a gente, a missão tem urgência de ser cumprida e ela tem que ser feita apesar das condições, agora, nós precisamos de urgência também porque nós estamos vivendo em tempos de imensos desafios, só para vocês terem uma ideia, numa época fora da pandemia, porque a pandemia alterou muito esses dados, mas numa época fora de pandemia até 2019, o mundo tinha por ano setenta milhões de nascimentos e trinta milhões de mortes, mais ou menos isso, setenta milhões entram, trinta milhões descansam, é um movimento grande, oito bilhões de pessoas no mundo e eu fico parando para pensar, e a nossa realidade? Oito bilhões de habitantes no mundo, nós somos vinte e dois milhões de adventistas, vinte e dois milhões pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, tem que fazer um grande trabalho sem perder tempo para poder alcançar oito bilhões de pessoas, quando eu penso nesses setenta milhões que nascem cada ano, nós levamos um milhão de pessoas ao batismo por ano, é um bom grupo, é uma multidão, só que essa multidão é quase nada quando você pensa no número de pessoas que estão crescendo ou nascendo ou vindo esse mundo cada ano, os nossos desafios são imensos e se a gente ficar esperando e esperando, esses desafios vão ficar cada vez maiores, portanto, urgência no cumprimento da missão e a gente precisa urgência também para aproveitar as oportunidades enquanto existe vida, a pandemia mostrou para a gente que as pessoas podem estar com você hoje e amanhã não estão mais, é claro que não é só pelo vírus, isso acontece, já acontecia antes, um acidente, um problema de coração, uma morte súbita, enfim, a gente já convivia com essa realidade, mas ela era muito menor e a partir da pandemia esse sentimento de que as pessoas que a gente ama estão conosco agora e em minutos podem não estar mais, nos leva a pensar que nós não podemos perder tempo, porque precisamos de urgência enquanto existe vida e oportunidade. Olha o que Ellen White fala, me impressiona muito esse texto dela, ela fala assim, cada dia o tempo de graça de alguém se encerra, cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. Olha o que ela está falando aqui, você está entendendo aí, cada dia, não é para amanhã, não é para semana que vem, não é para o ano que vem, se a gente deixar para amanhã, várias pessoas já não vão ser alcançadas e se cada dia ainda está muito longe para alguns, ela fala, deixa eu diminuir um pouquinho mais, cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia, urgência, para não perder oportunidades e ela pergunta, e onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir dessa condenação terrível e onde estão as mãos estendidas para fazer o pecador retroceder do caminho da morte e onde estão aqueles que com humildade e fé perseverante intercedem a Deus por ele, isso é um chamado para você e para mim, além de falar de cada dia, de cada hora, de urgência para aproveitar as oportunidades enquanto a vida ainda existe, ela pergunta, e onde estão as mãos? E onde estão as vozes? E onde estão os intercessores? Onde estão aqueles que vão entender que precisam ser parte do cumprimento dessa missão e o momento é agora? Gente, o novo normal que a pandemia trouxe é um chamado a ter um sentimento de urgência. E eu queria desafiar cada um de vocês hoje a ter esse sentimento de urgência mais claro no coração. Olha o que Ellen White fala de novo aqui, o tempo é breve e nossas forças tem que ser organizadas para realizar uma obra maior. O tempo é breve, a obra tem que ser feita, não é qualquer uma, não é o que sempre foi feito, o momento agora é para fazer mais, uma obra maior, porque o Espírito Santo está disposto a fazer mais, porque o Senhor quer fazer mais milagres, mas o chamado é para que a gente responda para ele dizendo, eu vou, eu estou pronto, eu entendi o que aconteceu com o mundo, eu vi o que aconteceu na minha família, eu vi o que aconteceu na minha cidade e no meu país, e eu não quero sair dessa pandemia dormindo como se nada tivesse acontecido, eu quero sair dessa pandemia entendendo a urgência do tempo e fazendo mais e melhor pelo poder do Espírito Santo e pela causa do Senhor. A minha pergunta para você hoje à tarde, você está disposto, você está disposta a dar essa resposta que está aí na tela ao Senhor? Conta comigo, Senhor, eu entendo a urgência que a gente está vivendo, eu vejo como o inimigo está trabalhando com urgência, eu vejo os milagres que Cristo está fazendo, porque ele tem urgência de voltar e eu quero colocar minha vida ou na minha vida esse senso de urgência para cumprir a missão, para alcançar as pessoas que vivem pertinho de mim, sem perder oportunidade, porque cada dia e cada hora eu não quero que elas fiquem longe do Senhor, conta comigo, Senhor, será que o Senhor pode cuidar e contar com cada um de vocês? Eu queria que você aproveitasse esse momento para orar comigo, essa é uma oportunidade especial para a gente dizer, Senhor, conta comigo, essa é uma oportunidade especial para a gente entender o momento que a gente está vivendo, e enquanto a gente entende o momento que a gente vive e ao mesmo tempo pensa na nossa própria realidade, o Senhor vai falando através do Espírito Santo para dizer, você aí, eu estou chamando você para ter esse senso de urgência, porque tem um colega lá na sua sala de aula que está precisando ser alcançado e você está deixando para depois, está esperando um dia que o papo vai ser melhor, a conversa vai ser outra para você conseguir falar, eu estou chamando sua atenção porque o seu esposo ainda não tomou uma decisão e faz 20 anos que você ora por ele, será que não é hora de você com amor e com carinho ser um pouco mais incisiva no chamado, no convite para que ele faça uma entrega, o seu filho deixou a fé e você tem orado por ele, será que não é hora de ter algumas iniciativas mais fortes, sempre com carinho, sempre com amor, sempre com respeito, mas iniciativas mais fortes para trazer de volta aquele que um dia saiu, será que não tem alguém no seu ambiente de trabalho, um vizinho, eu não sei, mas o Senhor só está dizendo, ei, pensa bem, o Senhor tem urgência para voltar e ele quer que as pessoas que estão ao seu redor, assim como você e a sua família, estejam preparados, preparados para encontrar com ele, portanto, tenha urgência para não perder oportunidade e levar Jesus às pessoas, deixa eu orar por você agora, curva a sua cabeça aí onde você está, feche os olhos para a gente poder orar. Pai querido, eu te agradeço a oportunidade nesse momento de a gente conversar, de a gente falar sobre o livro do Apocalipse, de a gente conversar sobre os momentos finais da história desse mundo e especialmente renovar no nosso coração esse sentimento de urgência depois da pandemia que nos mostrou que tudo é breve demais, esse sentimento de urgência para buscar ao Senhor, esse sentimento de urgência para andar na presença do Senhor, esse sentimento de urgência para clamar pelo batismo do Espírito Santo, mas especialmente, Pai, esse sentimento de urgência para cumprir a missão, para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. A gente está vendo como o inimigo trabalha com urgência, como Jesus quer voltar com urgência, não permita que o inimigo, que o mundo, que a sociedade nos coloque para dormir quando devemos estar acordados e trabalhando pela salvação das pessoas. Eu oro por todos aqueles que agora acompanham essa vigília. O Senhor conhece cada um e o contexto que vivem, as pessoas que estão ao redor, como podem ter mais urgência na pregação do Evangelho. Eu peço apenas que o Espírito Santo trabalhe em cada coração, ilumine a mente de cada pessoa dizendo a ela onde pode haver mais urgência, quem pode ser alcançado, como deve ser alcançado para que esse sentimento de urgência ajude a aproveitar cada dia, cada hora, como vozes, mãos e intercessores preparando muita gente para a breve volta de Jesus. Eu entrego cada um de nós em tuas mãos, o pastor Gilson, a Igreja Central de Americana, Quarteto Cânticos e todos aqueles que nos acompanham. Fica com a gente, mantém vivo o senso de urgência no nosso coração. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.